Oh, mozão, cheguei a conclusão, já faz tempo que a gente fica quase um namoro, sei lá, a gente enrola Eu sinto falta de você quando não está aqui, sei lá, dá vontade de te amarrar, colar em você e te prender a mim Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra gente namorar Eu sei, tô viajando, tô novo mais do que buscar sonhar, seu tempo não para de passar e nunca vai parar Não pescar de óleo, está passando mais de um mês, a gente fica velho que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar, esteja aqui amanhã quando eu acordar Oh, mozinha, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você e nem você de mim, vamos até o fim Momozinha, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você e nem você de mim, vamos até o fim Dá mão pra mim DJ Jomenson e D.C. Barrel A dobra, palco e do fó, fó romântico Apoio WTHCB Sei lá, dá vontade de te amarrar, colar em você e te prender a mim Vontade de casar, ter filhos pra gente cuidar, pra gente namorar Eu sei, tô viajando, tô novo mais do que custar sonhar Se o tempo não para de passar e nunca vai parar O mundo está de óleo, está passando mais de um mês, a gente fica velho que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar, esteja aqui amanhã quando eu acordar Momozinha, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você e nem você de mim, vamos até o fim Momozinha, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você e nem você de mim, vamos até o fim Momozinha, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Momozinha, vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você e nem você de mim, vamos até o fim Oh, mama DJ Jomenso e DJ Israel A dobra top do popom romântico Apoio WTHCB Tch, tch, tch Tch, tch Tch, tch Tch, tch Tch, tch Tch, tch, tch Tch, tch, tch